Bom dia, pessoal! Interessante! Dois, mascarada aqui, olha, né? Pessoal, hoje é segunda-feira, estamos aqui, firme e forte, mais uma semana, debaixo dessa doença, né? Mas vai dar tudo certo. Graças a Deus, né? Até que não foi tanto afetado, foi? Não, até o momento não. Não, né? Muito bom. Então, estamos aqui com a Ana Laura, né? A Ana Laura é nossa cliente, periodicamente ela tem vindo aqui. Agora, nesses dias em casa, como ficou essa coluna? Rua. Se você estiver passando essa situação, clique no link abaixo, que é só um prazer poder te ajudar. Escuta o que ela vai falar agora, vai falar. É, eu tô tendo aula online. Ó, tiquita! Aí eu tô ficando bastante sentada, né? E deitada, né? Porque eu deito assim, pra se enxadar. Aí eu fico com o pescoço encorcado. Aí a coluna também. Formigamento nas mãos, né? Ah, eu tô tendo bastante formigamento nas mãos. Tem ficado com a cabeça baixa? Aham. Senti. Senti. E você não tinha isso, né? Não. Já tem três, tem mais um mês, né? Que nós estamos guardados dentro de casa, prisioneiros de casa. Mas tudo bem, eu vou fazer alguns testes, né? E quantas vezes você está fazendo exercício na nossa casa? Gostou? Ah, quase nada. Nossa, preguiça. Preguiça, é verdade, né? Bom, vamos lá então. Um pouco bem aqui, ó. Via escopo, queixo e peito. Você tem dor de cabeça? Mais ou menos. Pra trás. Incomoda o pescoço? Uhum. Aponta onde eu dou. Ah, sim. Bem aqui, né? Falta pro neutro. Vira pra esquerda. Cabeça. Comoda? Uhum. Produdar? Comoda? Bem, tá. Vou dar a minha. Volta pro neutro. Flexiona pra baixo, tronco. Pode tomar, se puder. Eu não uso o braço. Dói? Uhum. Aonde aqui? É, mais assim, ó. A gente vai pra frente, aqui assim. Comoda? Assim. Senti. Senti. Fica 15, olhando pra frente, 15 segundos pra frente. A gente vai levantar. Tremeu um pouco. Tremeu? Uhum. Ela vai caindo com possibilidade. Opa! Às vezes eu preciso. Ah, não. Você não vai fazer aquele negócio, não? Qual? Aquele assim, ó. Devolvado. Com certeza. Vou dar uma olhada pra contar os outros. Como? O que a senhora falou? Ela tá caindo. Caindo? É. Tá sem equilíbrio? É. Tá bom. Fica de cofim. Fica e continua aí mesmo. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deita de baixo e pra cima. Ok, Gu. Vou pegar a cabeça. Com a roda? Com a roda. Aqui, né? Aham. Outro. Aqui, né? Aham. Segura a perna no ar. Segura. Eu vou empurrar você e segura, tá? Resiste! Olha aí. Não vale o saco. Resiste, resiste. Essa vira lá. Tá. Você entendeu? Sim. Por isso que a pessoa perde aqui e limpa o bolso. Ele não deixa de funcionar 100%, né? Não empurrar você e desiste. Não caiu no meio da hora. Resiste. Existe. Você viu o que aconteceu? Você viu, né? De novo. Caiu, que jeito? E caiu? Ela tá desmontando, mãe. Tá desmontando. E não é assim, né? Não. Tá vendo? Ela tá escondendo. Ela tá escondendo, hein? Nossa. E essa vira que eu vou lá. Eu vou no começo do chão. Resiste. Tá assim. Você viu isso aqui? Aqui. Resiste. Ela não tinha. Ela não tinha. Eu vou pôr assim nas pernas. Segura na marca. Eu vou puxar as duas pernas. Não deixa de eu puxar. Resiste. Beleza. Muito bom. Resiste. Muito bom. Maravilha. Vai ir pra baixo. Salta. Salta. Dobro. Dobro aqui. A perda é mais curta. A perda é mais curta. Seu quadro já tá assim, ó. Vou palpar assim, vai doer, tá? Tá. Dói. Dói. Aham. Tá. Mas é aqui embaixo, né? É. É aí. Aqui, né? Aham. E aqui, né? É. Vou pôr minha mão aqui. Você vai levantar essa perna esticada mais, se eu puder. Levanta. Só bate aí? Uhum. Para o outro. Vamos, você sentir mais escuridade. Não é, eu sou. A direita, né? Sim. Vamos lá. Resiste. Você deu. Vamos lá. Resiste. Vamos lá. Resiste. Você deu. Resiste. Vamos lá. Resiste. Vamos lá. Resiste. Você deu. Você deu aqui, você deu aqui, você deu aqui. A mulher tá forte, viu? Gorda. 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 Nossa, o avião tem ligado com ele. Tá tendo a ordem. Nossa. Você não tá com a ordem de achar. É. Ai. 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 Tá na boca. Ai, tá aí, ó. Não. Vire de barrilha pra cima. Só fazer mais. Barrilha pra cima. Deixa eu fazer outros testes. Pessoal. Não vai pegar a mão, né? Nossa, ali no meu pé. Ai demais. Não, tem com o óculos pra escutar. A outra tá de máscima, pra escutar do meio. Aqui, né? Aqui, né? Uhum. Uhum. Aqui não, né? Aí. Aqui. E aqui? É. E aqui, né? É. Levanta esses dois braços, por assim. Olha pra direita, sem tirar a cabeça, olha. E fica. Eu vou fazer sem resistir. Resiste. Putz lá. Olha pra esquerda. Resiste. Resiste. Vou atirar a mão aí pra baixo. Vou atirar a mão aí pra baixo. melhor, né? melhor, né? sué, sol push, sol push, sol push, sol deixa de lado pra cá vem pra baixo vem aqui uhum aqui, né? 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 so push, sol push, sol tá melhor aqui já, né? um ó, só encomodar um pouco aqui, tá? tá gritado uhum deu na cabeça dela tia, tia mãe, mãe, não é que eu chamo todo mundo de tia? aham muito sombrinha e eu já também com ela, por uma vez ela chamou a mulher de tia, mulher que não sou eu, não sou a mãe, nem a mãe do seu pai, então não tive a gente chamar de tia, tia era secretária da médica naudita é olha pra baixo do povo segura, né? o problema é ser aí daí dá uma de 2A coisa e não sergeia vou puxar e não resiste 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 bem melhor, tá? é hum vou lá resistir com a boa resiste bem melhor аша? não doeu tanto, né? não Tá bom, né, filha? Segura, resiste, 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 resiste. Ai, meus parentes são uma dor. Já falei pra você, parada. Solta o pé, solta o pé, solta o pé. Deixa o pé. Deixa o pé. Solta o pé. Solta. Solta o pé, solta o pé, solta o pé. Solta o pé. Solta o pé, solta o pé. Falta o pé, solta o pé. Você vê a mão que é lá atrás? Uhum. Mantenha assim, tá? Tá. Um pouquinho pra trás. Aí. Mantenha. Yes! Entendeu? Sim. Deu lado. Seu dia deitado. A massa é segura. A massa é segura. A massa é segura. O que é? Que coisa é segura. Deu lado. Um? Então. Aqui está. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tudo bem? Tudo bem. Eu deventei passar lá, tá? Aqui, né? Uhum. Um, dois, três. É mesmo não, tá? Tá. Passa o dedo, né? Uhum. Beleza, pode levantar. Dá uma mexida aí. Tá? Uhum. Dá uma mexida no corpo, fica bem aqui. Uhum. Agacha, flexiona o frente. Nossa senhora, parece uma cabeça aqui atrás. O que você achou? Ai, maravilhoso. Deu moleza? Deu. Deu moleza? Deu. Deu vontade de dormir, né? Deu. Isso, você vai dormir bem agora. Beleza, pessoal, tudo bem? Comprei o equilíbrio. Isso. Lembra dos 15 segundos, né? Pra frente? Pra ponta. Não, não, normal assim. Bem melhor, tá? Aham. O que você achou? Ótimo. Fala ali pra eles como foi a sensação durante e agora. Como você tá sentindo? Ai, foi maravilhoso. Pediu muito. Tá bom a minha resposta. Pessoal, meu nome é Paulo Rodrigues, é o seu quiroprato favorito. Vocês acabaram de presenciar um tratamento, né, das terapias manuais. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver sofrendo, clica no link abaixo. Da mesma forma, se você tiver interesse em fazer o curso, conta com a gente. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.